A Catarina de Santiago se aprovê de uma média de 13.270 alunos para o universo de 510 professores nesse novo ano letivo. Delegado do Ministério da Educação no município de Santa Catarina de Santiago, Manuel Tavares, afirma que apesar de alguns constrangimentos, a maioria de escolas no município já está tudo preparado para início de aula segunda-feira. No município de Santa Catarina estão condições criadas para que todas as escolas funcionem com tranquilidade, todas as escolas relativamente, mas que as grandes escolas, grandes centros, estão preparados para receber alunos. Professores já estão tudo colocados. Processos de nomeação, de transferências, de mobilidade. Gêneros para a refeição quente arranca segunda-feira também já estão no concílio. E hoje à tarde, com o apoio da Câmara Municipal, nós faz distribuição para as escolas. Manuel Tavares, da Flama, ainda tem alguns ajustes que se tem que fazer, principalmente na reabilitação de algumas escolas. Mas não tem algumas escolas que estão deixando alguns desafios. E que desafio lhes é essa preocupação ele próprio do senhor ministro. E tem conhecimento disso. E boa visita que a escola ali, pelo estado, que as escolas estão? E Mato Gegê, e Gil Bispo, e Ribeirão Isabel. Quanto às escolas de Mato Gegê, que é as escolas que têm o mais preocupado, já não faziam conta com o pai encarregado de educação, e já não tinha entendimento. Juntamente com o diretor de agrupamento, que exerce a ser transportado de Mato Gegê, para ter assistido a aula na escola de Bombardier. E tudo isso pesa, está a ser assegurado para o Ministério de Educação. Não acredito, mas junto com os pais, tudo está de acordo com normalidade. E quantos alunos conhecem a trabalhar na escola? Com 3.270 alunos. E é distribuído para 510 professores. E esse dado tem tendência para aumentar. Porque nas grandes escolas, tudo tem continuação de procura, por causa de transferência. Porque tem pais que se tem muda de residência, então estão atrás de conhecer seus filhos. Então, por isso, tem tendência para aumentar. Por exemplo, na escola de Inhagar, tem tendência para surgir mais um turma. E lhe naquelas escolas básicas, tanto na EGBC como na escola número 1, também surge cada um deles mais um turma. Na Conselho de Santa Catarina de Santiago, também tem ao todo sete agrupamentos, que está envolvendo escolas secundárias, uma escola técnica e duas escolas privadas. Delegado do Ministério da Educação na Santa Catarina, Terecha Sabe, matura essa bem-fase para arranque de aula segunda-feira de Corre na normalidade. do Ministério da Educação na Santa Catarina. Obrigado.